Através do sangue derramado, a primeira figura do sacrifício de Cristo, o casal, aceitando das mãos do Criador as vestimentas físicas, mostrou aceitar também as espiritual. Através daquele que havia de vir, cuja primeira promessa do nascimento está no mesmo capítulo da queda em Gálatas 3, versículo 19. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Prezado amigo, tu já estás vestido espiritualmente com a justiça de Cristo, através do sangue derramado na cruz? Se não faz o que o casal fez, aceita as vestimentas espirituais que Cristo oferece, porque do contrário, chegará o dia quando a semelhança de Adão, em pecado e nudez, irás esconder-te. E a semelhança dos despidos espirituais de Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 17, irás refugiar-te nas cavernas e nos penhascos, suplicando aos montes e aos rochedos para caírem sobre ti, escondendo-te da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Com a fé em meu Senhor, eu fiz o meu escudo, a pedra angular, eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver, qual o inimigo que pode me vencer, agora eu quero ver, qual o inimigo que pode me vencer. Com este poder, com este poder, com este poder, com este poder, satanás não pode não, quem vai à frente é Jesus, o capitão. Agora eu quero ver, qual o inimigo que pode me vencer. Agora eu quero ver, qual o inimigo que pode me vencer. Quando me lembro do meu Senhor, de quando sofreu meu rei, Quero ser filho cada vez melhor, eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Consciência Com a expulsão do casal do Jardim do Éden, começou a época da consciência Durante a qual não achamos na Bíblia nenhum preceito dado por Deus ao homem Até o tempo de Noé, quando terminou a dispensação Visto como durante esse tempo os homens governavam as suas vidas pela consciência Houve muitas perversidade e pecado Mas Deus que nunca ficou sem as suas fiéis e verdadeiras testemunhas em todos os tempos Teve durante essa época grandes servos que testemunharam para o mundo apostata e corrupto Entre eles podemos citar Abel, Enoque e Noé em Hebreus capítulo 11 versículo 4 a 57 No último versículo do livro de Juízes lemos Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto Juízes 21 a 25 Cada um fazia o que achava mais reto Por isso Deus permitiu por diversas vezes as nações vizinhas oprimirem o seu povo No tempo em que as pessoas governavam as suas vidas pela consciência Houve tanta corrupção e pecado a ponto de Deus encerrar a época com o dilúvio Caro irmão e amigo, de que maneira está dirigindo a sua vida pela consciência Visto como agora temos uma revelação completa da vontade de Deus O livro sagrado Nele está a orientação certa e segura para todo aquele que aceita Estamos vivendo dias de perversidade, rebelião e pecado Por isso Cristo comparou a nossa época com a da consciência Quando disse Pois assim como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem Por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento Não perceberam até o dia em que Noé entrou na arca Veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Mateus 24, 37 e 39 A dispensação da consciência que foi da queda ao dilúvio Durante há cerca de 1500 anos Terminou em julgamento Também em julgamento terminará a época em que estamos vivendo Minha trinta-se em lisbio Ecint Dai Minha trinta-se em lisbio Muito obrigadas E não esqueceu Um momento A bênção chegou, Jesus está aqui, o seu poder eu não resisti, o anjo de Deus aqui se acampou, na minha casa. A bênção chegou, a bênção chegou, Jesus está aqui, o seu poder eu não resisti, o anjo de Deus aqui se acampou, na minha casa a bênção chegou. Irmão, não durma, não durma não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Irmão, não durma não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Ela é a espada do lutador, vamos orar para vencer o tentador. Ela é a espada do lutador, vamos orar para vencer o tentador. Divisões da Humanidade Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, lemos o verbo-chave para todo o estudo da Bíblia. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10, 32. Neste versículo encontramos três grupos de pessoas, gentios, judeus e igreja. É importante observar cada um, visto como na palavra de Deus, os três são distintos. Há tantas passagens aplicadas à nação de Israel, que nunca poderão ser impostas à igreja. Por exemplo, observância do sábado. Não encontramos na Bíblia, em nenhum lugar, qualquer membro de igreja observando o sábado. Somente os judeus a observaram, entretanto, na passagem aplicáveis tanto a Israel como também a igreja. Dentre muitas, não há dúvida de que o dízimo é uma das principais, remontando até os séculos anteriores à lei. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 9, e em 1 Coríntios 16 e 2. Os judeus davam o nome de gentios a todos os que viviam fora da comunidade de Israel. Dos três grupos, o mais antigo é o dos gentios, que tem o seu início em Adão e estará no mundo até o trono branco do Apocalipse 20, ou seja, até o último dia do julgamento. Os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo não são mais gentios, só o foram quando ainda estavam sem o novo nascimento e sem perdão em Cristo. Desde que ouviram ou tomaram conhecimento do Evangelho e foram convertidos, o Espírito Santo os tirou deste grupo e os colocou no terceiro que é a igreja, o mais importante de todos os três. A palavra de Deus revela que os crentes não são mais gentios, especialmente nas seguintes referências. 1 Coríntios 12, versículo 2, Efésios 4, 17 e 1 Tesaplonicenses 4, versículo 5. Que o Espírito de Deus continue falando em seu coração. Divisões da Humanidade Em 1 Coríntios 10, versículo 12, lemos o verbo-chave para todo o estudo da Bíblia. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10, 32. Neste versículo encontramos três grupos de pessoas, gentios, judeus e igreja. É importante observar cada um, visto como, na palavra de Deus, os três são distintos. Há tantas passagens aplicadas à nação de Israel, que nunca poderão ser impostas à igreja. Por exemplo, observância do sábado. Não encontramos na Bíblia, em nenhum lugar, qualquer membro de igreja, observando o sábado. Somente os judeus a observaram. Entretanto, na passagem aplicáveis, tanto a Israel, como também a igreja. Vem de muitas, não há dúvida de que o dízimo é uma das principais, remontando até os séculos anteriores à lei. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 9. E em 1 Coríntios 16, 2. Os judeus davam o nome de gentios a todos os que viviam fora da comunidade de Israel. Dos três grupos, o mais antigo é o dos gentios, que tem o seu início em Adão e estará no mundo até o trono branco do Apocalipse 20. Ou seja, até o último dia do julgamento. Os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo não são mais gentios. Só o foram quando ainda estavam sem o novo nascimento e sem perdão em Cristo. Desde que ouviram ou tomaram conhecimento do Evangelho e foram convertidos, o Espírito Santo os tirou deste grupo e os colocou no terceiro que é a igreja. O mais importante de todos os três, a palavra de Deus revela que os crentes não são mais gentios, especialmente nas seguintes referências. 1 Coríntios 12, versículo 2. Efésios 4, 17. E 1 Tesaplonicenses 4, versículo 5. Que o Espírito de Deus continue falando em seu coração. Divisões da Humanidade Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, Lemos o verbo-chave para todo o estudo da Bíblia. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10, 32. Neste versículo encontramos três grupos de pessoas, gentios, judeus e igreja. É importante observar cada um, visto como, na palavra de Deus, os três são distintos. Há tantas passagens aplicadas à nação de Israel, que nunca poderão ser impostas à igreja. Por exemplo, observância do sábado. Não encontramos na Bíblia, em nenhum lugar, qualquer membro de igreja, observando o sábado. Somente os judeus a observaram. Entretanto, na passagem aplicáveis tanto a Israel, como também a igreja. Dentre muitas, não há dúvida de que o dízimo é uma das principais, remontando até os séculos anteriores à lei. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 9. E em 1 Coríntios 16, 2. Os judeus davam o nome de gentios a todos os que viviam fora da comunidade de Israel. Dos três grupos, o mais antigo é o dos gentios, que tem o seu início em Adão e estará no mundo até o trono branco do Apocalipse 20. Ou seja, até o último dia do julgamento. Os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo não são mais gentios. Só o foram quando ainda estavam sem o novo nascimento e sem perdão em Cristo. Desde que ouviram ou tomaram conhecimento do Evangelho e foram convertidos, o Espírito Santo os tirou deste grupo e os colocou no terceiro que é a igreja. O mais importante de todos os três, a palavra de Deus revela que os crentes não são mais gentios, especialmente nas seguintes referências. 1 Coríntios 12, versículo 2. Efésios 4, 17. E 1 Desaplonicenses 4, versículo 5. Que o Espírito de Deus continue falando em seu coração. Fundação predita por Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O verbo edificarei está na primeira pessoa do singular, no futuro do indicativo ativo, mostrando que Cristo estava falando de alguma coisa ainda por acontecer. Batismo espiritual. A igreja é formada pelo batismo do Espírito Santo, que foi profetizado por João Batista. Portanto, temos novamente alguma coisa que estava por acontecer. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Pedro, pregando no dia de Pentecostes, disse, Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, vedes e ouvis. Atos 2, 33. Agora podemos ouvir Paulo esclarecendo o assunto ao falar à igreja de Corinto. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em 1 Coríntios 12, versículo 13. Batismo é a habitação permanente do Espírito Santo, são uma bênção concedida somente aos membros da igreja. Efésio, capítulo 1, versículo 13 a 30. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atrás do CIDADE NO BRASIL Atrás do CIDADE NO BRASIL Atrás do CIDADE NO BRASIL Atrás o mundo, Jesus na frente Atrás não volto, não volto não Se me deixarem os pais e amigos Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem os pais e amigos Atrás não volto, não volto não Depois da luta ganho a coroa A recompensa é certa e boa Depois da luta ganho a coroa Atrás não volto, não volto não Igreja perante o trono branco A igreja tomará assento perante o grande trono branco de julgamento Somente para julgar os perdidos e os anjos caídos Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós Sois acaso indignos de julgar as causas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos Quanto mais as coisas desta vida? Em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 2 a 3 Um certo homem entre nós, cujo nome era João Um dos apóstolos de Cristo predisse numa revelação que lhe foi dada Que aqueles que tenham crido em nosso Cristo Passarão mil anos em Jerusalém E virá depois disso a ressurreição e julgamento universal e eterno Perante o trono branco existirá a justiça tão perfeita Onde não mais haverá parentesco E onde nenhum membro da igreja Ou de qualquer outro grupo dos remidos Quererá consigo alguém que nesta vida foi o seu familiar Ou pessoa mais íntima Mas que não se apropriou do sangue de Cristo para a própria salvação Respondeu-lhe Jesus Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento São porém como os anjos no céu Mateus 22, 29 a 30 Você quer ser como os anjos no céu? Aceita Jesus como seu Salvador Leia a Bíblia E as escrituras nem a destruição Tijo Ele A A A A A A Tchau.